Olá, meus amigos, minhas amigas do Conexões Psiquiátricas. Conexões Psiquiátricas não é isso, não, né? Está tudo errado. Nós vamos receber daqui a pouquinho o Guilherme Bara para falar sobre diversidade. Acho que no momento onde a gente está discutindo a inclusão das pessoas, onde a gente está discutindo a necessidade da cidadania, do respeito, das diferenças, o Guilherme Bara é uma pessoa que vai nos fazer pensar bastante através da sua experiência pessoal. Oi, Carmen, oi, oi, Troia. Chegou, chegou, Guilherme. Se o Guilherme já entra. Guilherme, você está aí, Guilherme? Você consegue mandar um oi para ele? Ele está te ouvindo. Está aqui, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Opa, estou aqui com a minha assistência, claro. Você está um pouco distante. Oi? A tua voz está um pouco distante. Tá, eu vou colocar um, ligar um fone de ouvido, que acho que vai melhorar aqui. Tá bom, tá bom. A sua secretária não vai dar um oi para a gente, não? Fica, dá um oi aqui, que está aqui. Oi! Cadê você? Eu quero ver você, está todo mundo interessado. Que linda! Oi! Obrigada. Como é que é o nome dela, Guilherme? Não, o nome dela é Clara, né, Guilherme? Sim. O cara, você está aparecendo. Clara, você é linda, viu? Muito obrigado. Obrigada. Caí, você está... Da cabeça pra cima, só. Tá, espera só um pouquinho. Deixa eu só ligar aqui o fone. Lá? Deixa eu só um pouquinho. Eu estou só tentando ligar o microfone, tá? Eu acho que a qualidade de som pra todo mundo vai ficar melhor. Espera aí. Vamos lá. Clara, se ele falar algo errado, você corrige ele, tá? Vamos ver se vai conectar. O Bluetooth não está pegando? Se eu falar alguma coisa, você acha que fica bom? Tá bom. Os nossos amigos vão nos dizer se está distante ou não. Acho que está bom. Tá bom. Vamos começar. Aqui? Tá aqui. Pode me orientar em relação ao enquadramento. Aqui, como que está? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá, tá bom. Você fecha um pouquinho com o Bluetooth ali, tá ligado? Você sabe onde tem ele? Não, é isso? Sim. E está todo mundo dizendo que está te ouvindo bem, que está bom. O doutor está desativado, é isso. Por isso que ele não está conectando. Só se eu sair e entrar de novo, tá? Você acha que vale a pena pra melhorar o som? Tá muito bom. Não precisa se preocupar. Estamos te ouvindo. Obrigado. Obrigado, filha. Guilherme, é um prazer. Muito obrigado por você ter aceito esse convite para a gente conversar aqui. Eu vou falar brevemente que você é Guilherme MacNicol. Você também escondido aqui, MacNicol Bara. Você é consultor em diversidade, palestrante. E quem nos apresentou foi a nossa amiga, tão querida, Valécia. Tão querida quanto brilhante, Valécia Juárez. E, bom, eu falei muito pouco de você. Eu sei que você tem um percurso extraordinário. Então, a minha primeira pergunta habitual, eu não sou muito original, é o teu percurso. Você se apresenta para nós um pouquinho? Claro. Tá, que primeiro dizer o prazer e a honra de bater esse papo aqui com você, com os nossos convidados. Estão me apresentando um pouco melhor. Eu sou o Guilherme Bara. Guilherme MacNicol Bara, o nome que a gente estava lendo, o nome completo, né? Eu sou consultor de diversidade com foco no ambiente corporativo. Então, eu trabalho com várias empresas trabalhando cultura de respeito, qualidade nas relações, diversidade. Eu sou cego, sou cego desde os 14, 15 anos, mais ou menos. Eu fui perdendo a visão aos poucos em função de uma retinose pigmentar. É uma situação que o sangue não enriga as células da retina, então as células vão parando de funcionar. Enfim, sou formado em administração, tenho um MBA em gestão de projetos. Trabalhei 10 anos na empresa Basf, na empresa química Basf, tanto na área de negócios, como coordenador de marketing, licitações, mas também como gerente de RH. Já fui diretor da Fiesp, enfim, já fui atleta. Hoje não parece mais ela, já fui atleta. E foi na Basf, a primeira vez que eu tive o desafio, isso em 2010, quando o tema não tinha ainda essa prioridade na agenda da sociedade como tem hoje, eu tinha o desafio de implementar aqui na América do Sul o programa de diversidade da Basf. Então, essa aqui é um pouco da minha introdução. Bom, você tem uma coisa que te denigre um pouco, que eu ligo que você é corintiano. É, exatamente. Corintiano, não vou dizer, acho que é um pouco chato falar que eu dei uma secada do Parmeira e eu estou desesperado. Eu torci muito pelo Parmeira. Estou muito triste que o co-hermão perdeu, mas trazia o que? Na bola para frente. Estou muito triste também hoje. Eu quase fiquei de burro por causa do Palmeiras. Escolta, Guilherme, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu acho que é uma das dificuldades que todo mundo tem quando está com você ou com alguém que tem uma experiência visual, por exemplo. Outro dia, para te convidar, eu escrevi um WhatsApp para você. Depois, mandei o WhatsApp e eu falei, cara, vai lá. Aí, outro dia, eu fiz a arte. Eu falei para você assim, Guilherme, eu estava mandando a arte para você ver. Eu falei, Deus do céu, não tem o que fala. Aí, eu pensei assim, bom, vou falar para você, prazer em ver. Aí, eu falei, peraí, não é assim, não é assim que a gente... Tem um jeito, tem um protocolo? Ou isso é algo que a gente fica mais embasado do que deveria? Como é que é? Como é que é a coisa? Olha, começando pelo final da sua pergunta, sim, as pessoas ficam muito mais preocupadas do que deveriam, na minha opinião, com essa relação com as pessoas com deficiência. Então, assim, respondendo o conteúdo aí da sua pergunta, as pessoas podem ficar super à vontade para usar o verbo ver quando liga com uma pessoa cega, porque eu mesmo falo, eu digo para as pessoas, olha, eu vi o jogo, eu vi o jornal, porque eu vi do meu jeito, né? Falando do WhatsApp, até para muitas pessoas, a maioria das pessoas eu acho que não sabem, hoje, uma pessoa cega consegue, com muita tranquilidade, se ela tiver um smartphone, ler as mensagens escritas, por exemplo, no WhatsApp, no Messenger, porque essa solução hoje já está em praticamente todos os celulares. Então, tanto faz para a gente mandar mensagem de voz ou mensagem escrita. Agora, a arte que você me mandou, de fato, não tinha como eu saber como era. O que eu fiz foi compartilhar com uma pessoa que eu conheço e ele me contou como era, porque o leitor dizia que ela não consegue ler aquela imagem. Tá. Me disseram que a minha voz estava falhando e eu estou perguntando para vocês agora se desse jeito está melhor. Vamos lá. Você me ouvia bem, não, Guilherme? Você estava me ouvindo bem? Eu estava falhando mesmo, agora não está mais. Tá bom. Bom, a Valéria, nossa madrinha de hoje, entrou agora há pouco, então a gente vai saudá-la, que quando a gente fez todo o rapapé, os elogios para ela, ela não estava aí. Vamos falar agora. Escuta, deficiência significa sempre dificuldade, incapacidade, falta de algo? Então, existe uma relação entre deficiência e incapacidade, né? Então, acho que para começar, é falar assim, que às vezes muita gente está aqui, na melhor das intenções, fala assim, Guilherme, eu também tenho uma deficiência, sabe? Eu sou ruim de matemática, eu sou ruim de física, eu sou ruim de química, mas assim, o que eu digo para as pessoas é assim, vamos combinar que ser ruim de física ou matemática é diferente de ser cego, ser surdo, né? Ser usado de cadeira de rodas. Então, eu, Guilherme, eu tenho sim uma deficiência, eu não tenho problema nisso, né? Por que que eu gosto de explicitar isso? Porque o primeiro ponto para você avançar no tema é você reconhecer o tema. E eu sei que mesmo para muitas pessoas com deficiência, até é um baita desafio reconhecer essa condição, essa característica, assim, claro que a pessoa com deficiência tem uma característica, que é a deficiência. O que a gente não pode fazer é extrapolar isso para o todo. É achar que a pessoa, por ter uma deficiência, ela se torna deficiente como um todo. Então, muita gente relaciona deficiência com incapacidade no automático. É um viés que a gente tem, né? Usando um termo aí da moda, é um viés inconsciente que a gente tem de relacionar diretamente deficiência com incapacidade. Tem uma fórmula, tá, aqui, que eu gosto de usar, que eu chupinhei ali de um consultor para meio, que diz o seguinte, Luiz Astorga, ele diz o seguinte, incapacidade é igual deficiência vezes a barreira do meio. Então, a gente não tem aqui um slide para mostrar, mas eu vou tentar exemplificar. Vamos ver, ó, incapacidade é igual a deficiência vezes barreira. Então, qual que a minha incapacidade, eu que sou cérebro, para mexer no computador? A minha deficiência de 0 a 10 é 10. Se esse computador não tiver leitor de tela, não tiver um software, a barreira também é 10. Então, a minha incapacidade é 10 vezes 10, é 100, é total. A mesma coisa um cadeirante para passar por um lugar que tem um degrau. Agora, se nessa mesma situação, esse meu computador tiver um leitor de tela, e hoje, por exemplo, todos os produtos da Apple já vêm com ele aplicado, mesmo do Windows, vem, mas assim, o que vem de fato no Windows não é tão bom, mas você baixa com muita facilidade leitores de tela bons para o Windows. Então, esse leitor permite que eu mexa no Excel, no Word, no caso aqui do Mac, no Numbers, no Pages, com autonomia. E não é com o comando de voz, é digitando mesmo. Então, vamos calcular de novo. Se eu tiver um computador que tenha um leitor de tela, a minha deficiência continua 10, porque esse leitor aí é muito bom, mas não fez milagre. Então, continua 10. Agora, a barreira do meio vai desaparecer. Então, qual que é a minha incapacidade? É 10 vezes 0, né? Até eu, que fiz humanas, lembro que todo número vezes 0 é igual a 0. Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é eliminar, ou pelo menos diminuir as barreiras, para que uma pessoa com deficiência não seja necessariamente incapaz. Só que muitas vezes, tá, que essa barreira é a falta de um leitor de tela, é a falta de uma barreira, mas muitas, na maioria das vezes, é essa barreira de atitude. É a gente, às vezes, sei lá, tem alguém na equipe, o gestor, tem um funcionário com deficiência, e aparece uma tarefa para esse funcionário. Falta assim, olha, ele vai precisar viajar lá para Recife, visitar um cliente. Mas aí o gestor pensa assim, caramba, mas para ele viajar deve ser um transtorno. Pegar avião, hotel, transporte, eu acho que eu vou mandar outra pessoa a algum lugar, porque daí eu pouco ele desse estresse. E com isso, certamente, esse gestor está diminuindo as possibilidades de desenvolvimento de carreira desse profissional. Porque, se ele fosse movimentar na empresa esse profissional com deficiência, certamente ele vai precisar viajar na maioria das funções. O que eu quero dizer com isso, você pode perguntar, Guilherme, então o que a gente faz? A gente tem que considerar que a pessoa com deficiência pode tudo? Não, não pode. Quem fala que a pessoa com deficiência pode tudo, não entende nada de pessoa com deficiência. Entende de fazer uma frase fofa lá no LinkedIn para ganhar os lives. Mas, certamente, a pessoa com deficiência pode muito mais que a maioria das pessoas sabe. O convite que eu deixo é assim, dê a oportunidade para o sim. Não deduza pela pessoa se ela pode ou não. Aliás, isso não vale só para a questão da deficiência, vale para qualquer tema. Então, pergunta para o funcionário, você tem essa tarefa aqui, você precisa viajar? Você pode viajar? Você precisa de algum suporte? E, por exemplo, eu que sou cego, como consultor, viajo o Brasil inteiro, sozinho. Já viajei o mundo inteiro. Já fui para a Alemanha, já fui para os Estados Unidos, para o Canadá. Já fui dar um workshop numa... Como chama? No meio da Amazônia, na mineração de bauxita, lá no meio da floresta da Amazônia. Então, assim... E não que eu sou super homem, não, porque é tranquilamente possível. Existe suporte para tudo isso nas companhias aéreas, nos hotéis. Então, é um pouco isso, assim... Deficiência é uma coisa. Eu, Guilherme, tenho uma deficiência. Agora, eu vou ser incapaz em função das barreiras que se relacionam com a minha deficiência. Tá. Quer dizer, esse gestor ou outros gestores, muitas vezes, na fantasia de que estão protegendo, por vezes, incapacitam mais essa pessoa. Impedem que essa pessoa tenha uma carreira e uma autonomia com a falsa ideia de que eu estou protegendo o meu funcionário. É isso? Exato. E se eu usar uma palavra que é muito boa, que é a fantasia. Então, assim, na dúvida, pergunta. Às vezes, eu... Quando eu participava de processos seletivos, quando a pessoa não perguntava sobre a minha deficiência, eu tinha certeza que eu não ia passar. Porque, para mim, ficava claro que a dificuldade dela era tão grande com esse tema que ela nem tocava. E, se ela não pergunta, ela fica com a fantasia que ela tem em relação ao tema. E essa fantasia, normalmente, relaciona deficiência com incapacidade. Então, ela não me dá oportunidade para o fim. Ela vai ficar com as fantasias e vai tomar a decisão dela, baseado também nas fantasias dela. Isso é o que a gente, profissional de saúde mental, enfrenta muito, que é o que você está falando do estigma. Quer dizer, qual é a fantasia que eu tenho a respeito daquela pessoa? Na nossa área, a fantasia de alguém que tem doença mental é alguém que está na rua, andando, falando sozinho, maltrapido. Esse estigma é o que vai levar ao preconceito, vai levar à exclusão, posteriormente? É assim que você vê? Sim, sim. O preconceito. Então, vou tentar aqui diferenciar duas palavras que a gente usa quase como sinônimas, mas são muito diferentes. Então, assim, o preconceito. E olha que ousadia aí, eu falando com um psiquiatra top dos tops. Você me corrija, gente. O preconceito, todos nós temos. E não é que a gente tenha um pouquinho, a gente tem muito. Assim, por quê? Porque o preconceito, para dar mais é do que o conceito sobre algo que a gente não conhece tão bem. E até naquilo que a gente é especialista, é muito provável que a gente mais não conheça coisas do que conhece. E o preconceito, ou viés inconsciente, que é o termo aí usado agora, mas é a mesma coisa, ele vem de onde? De situações de vida, as influências religiosas, culturais, familiares, percepções estatísticas que a gente extrapola para o todo. Então, o preconceito... Aliás, é muito provável, tá? Que a gente só esteja aqui vivos, conversando, e as pessoas que estão aqui nos acompanhando também estejam aqui, porque a gente reagiu rápido a uma situação que um preconceito nosso não se abertou que poderia ser perigosa. Mas, muitas vezes, o preconceito traz, sim, questões negativas. Então, uma coisa que eu levo muito para os meus clientes. Então, assim, olha, o Pedrinho, o Joãozinho, que trabalha na sua empresa, ele pode achar que homem veja homem é pecado. Uma crença dele, baseada na religião dele. O que a empresa pode fazer legalmente para obrigar ele a trocar essa crença interna? Nada. Ela não tem o direito legal de tentar mudar uma crença religiosa da pessoa. Se tentar, ela fica vulnerável a ser acionada e perder essa ação. Claro, que a empresa se posiciona, quais são os seus valores, qual o seu olhar. Agora, obrigar alguém a mudar a crença religiosa, não dá. Agora, uma coisa é o Joãozinho achar que o homem veja homem é pecado. Eu, pessoalmente, lamento essa crença, mas não posso fazer nada. Outra coisa é ele benitir, não contratar, fazer piada com alguém em função da orientação sexual, dessa pessoa. Aí, ele saiu do campo da crença interna e foi para o campo da ação. E é isso que caracteriza a discriminação. É quando vira ação. E é isso que a gente precisa garantir que dentro e em nome da organização não aconteça. Mas não porque o Guilherme Constor caiu de paraquedas e quer ditar a regra para a infecção. Não, porque isso está escrito no código de conduta de qualquer empresa séria do Brasil, aliás, do mundo. Então, e quando a gente foca na ação, a gente para de patrulhar as mentes. E isso, sim, é muito perigoso, quando, principalmente, depois a gente pode se aprofundar nessa questão da diversidade, que conversam muito com as nossas crenças internas. Mas a gente deixa de patrulhar a mente e foca na ação. E fica até mais fácil para o Joãozinho entender que, no par, ele faz o que ele quiser. Infelizmente, Lógico, sobre o olhar de uma empresa. Agora, dentro da empresa, o que prevalece é a diretriz corporativa. Então, saber a diferença de preconceito e discriminação ajuda a gente a trazer mais objetividade para essa conversa, que, por definição, é muito subjetiva. Historicamente, as pessoas com deficiência, ao longo da história, foram sempre muito maltratadas. Quer dizer, eu que sou descendente de grego, sei que em Parque, e em um monte de outros lugares, as pessoas com deficiência eram abandonadas. Quer dizer, na Idade Média, tinha a questão do estigma. Estigma é estigmata, é uma marca de pecado, é uma marca de punição. Quer dizer, aí eu fui ver que a coisa começa a mudar mais agora no século XX. Eu vi aí uma declaração de Salamanca. Quando é que a coisa começa a dizer assim, não, nós precisamos, é um dever social começar a incluir as pessoas com deficiência. Então, você está por dentro do tema, hein, Cato? É isso aí. Então, desde sempre, a pessoa com deficiência, ela sempre, quase sempre, foi separada do resto da sociedade. Seja porque era vista como alguém sem alma, ou como uma divindade, ou era colocada como o bobo da corte nas cortes europeias. e um pouco mais recente, há mais ou menos 150 anos atrás, começa um papo de integração. O que é integração? É assim, olha, você que era excluído totalmente, você vai poder frequentar os mesmos lugares que as pessoas sem deficiência. Você está integrado. Só que a pessoa com deficiência falou assim, caramba, mas eu fui lá na sua escola e eu que sou cego não tive um material acessível. Eu fui lá num parque que você frequenta e eu sou cadeirante e não tem rampa. E a sociedade fala, opa, aí você já está querendo demais, cara, eu já estou te integrando, agora eu te viro aí. E só mais para frente que veio o conceito de inclusão, que é você falando, vem, que eu vou fornecer as condições de equidade. Eu vou criar condições para que você desempenhe, usufrua, assim como as outras pessoas. Então é nesse momento que a gente fala de educação inclusiva, de acessibilidade. Daí que vem um conceito de acessibilidade e começa a se tornar uma prática. Mas ainda é muito recente, porque, por exemplo, quando a gente pega a Europa, eu ia muito para a Alemanha, porque eu fazia parte lá do time da Basque e de diversidade do time global. Quando eu ia para a Alemanha, o que eu percebia como diferença em relação à América, por exemplo, América do Sul? Lá, a acessibilidade física arquitetônica é bem à frente do Brasil. Só que a relação entre as pessoas aqui é muito melhor. Bom, por quê? Lá, a gente tem um respeito histórico. Lá, até outro dia, quem é percebido como uma pessoa com deficiência? O cara que foi para a guerra e voltou tetraplégico, paraplégico, voltou com alguma deficiência. Então, até pouco tempo atrás, isso se perde agora de 15 anos para cá, a pessoa com deficiência era percebida como um herói de guerra. E quem tem a pessoa com deficiência no Brasil? Pô, é o ceguinho que pede esmola, é o cadeirante, é o tiozinho que vende bala. Então, o olhar que a gente tem para a pessoa com deficiência aqui já remete a algo mais marginal na sociedade, diferente da Europa. O que fez, o que ajudou muito o processo brasileiro na inclusão? Foi a lei de cotas para pessoas com deficiência. Chegou para as empresas e falou assim, olha, vocês são obrigados a se contratar. Baseado em quê? Baseado eu também não sei, porque a lei de cotas ela não tem um estudo matemático em que justifique a cota. Então, assim, a gente pode aqui discutir como começou, se começou errado ou certo, mas o fato é que ela contribuiu para acelerar muito o processo de inclusão da pessoa com deficiência. Porque de 20 anos para cá, antes, no estado de São Paulo, eram 601 pessoas com deficiência trabalhando nas empresas que tinham sido fiscalizadas. Agora são mais de 130 mil. 601, Guilherme? É isso? 601? Desculpa, me repete, por favor. 601 pessoas? É isso? É, eram 601. Você sabe que depois os palestrantes que demoraram e hoje são mais de 130 mil no estado de São Paulo. Então, assim, são 130 mil pessoas que antes ficavam em casa o tempo todo e passaram a pegar transporte, a andar na rua. De 20 anos para cá, a sociedade percebeu, assim, caramba, olha como tem cego nesse mundo, como tem pessoas surdas, como tem trabalhantes. Por quê? Porque a lei de cotas acelerou esse processo e a partir daí a pessoa com deficiência passa a ter renda e passa a ser protagonista. Ela deixa de ser a pessoa que sempre é ajudada e passa também a ajudar. Então, isso quebra um paradigma histórico muito grande. E o principal benefício da lei de cotas é que no Brasil, para cumprir a lei, as pessoas com deficiência precisam trabalhar no mesmo ambiente do que as pessoas sem deficiência, diferente da maioria dos países da Europa, por exemplo. Então, o convívio acelerou muito esse processo de inclusão. então, acho que se a gente for pensar um pouco nesse cenário histórico, a gente tem ainda um grande desafio, mas a gente tem avançado bastante também. A lei de cotas, eu fui ler para conversar com você, é de 1991 e acho que ela determina que a cota é de 2% a 5%. Você me corrige se eu estiver errado. Agora, para que isso ocorra, o empresário, o empresário capitalista, nós vivemos num regime claramente, selvagemmente capitalista, ele não vai fazer isso por puro bom mocismo. Ele vai precisar de incentivo fiscal, quer dizer, o que ele vai ganhar se ele aderir a isso? Eu vou pegar esse gancho para extrapolar essa conversa para a diversidade como um todo. Mas, pegando essa questão da lei de cotas, hoje não existe um incentivo fiscal para o cumprimento da cota. Então, ele é obrigado e ponto. Agora, o empresário, ele é sensível à legislação com incentivos, mas ele é muito sensível às demandas da sociedade, principalmente nessa conexão toda, onde se você faz uma frase fora de lugar aqui, no dia seguinte a internet inteira está comentando. E aí, assim, e é impressionante como o tema da pessoa com deficiência virou um patinho feio nessa conversa. A sociedade demanda com razão que as empresas tratem das questões de gênero, de raça, de orientação sexual, em relação às questões de identidade de gênero, que são temas super importantes, mas você não vê nesses discursos que a gente tem por aí, seja na internet, a questão da pessoa com deficiência. E até quando, hoje, acho que um grande desafio nessa conversa da diversidade é a gente trabalhar o respeito. O respeito, sim, pela mulher, pelo negro, pela pessoa com deficiência, pelo público LGBT, que ir a mais, para falar a sigla completa aqui, mas também o respeito pelas pessoas que ainda têm resistência à dificuldade com essa conversa. E, para distensionar esse conflito que muitas vezes acontece na sociedade, mas também nas organizações, eu sempre proponho um exercício para os meus clientes, onde eu peço, por exemplo, para as pessoas que têm deficiência na empresa resolver um tema relacionado ao tema LGBT. E eu também peço para o público LGBT da empresa resolver um tema ligado à questão racial e por aí vai. e eles percebem que eles têm enorme dificuldade com o tema da mãe dele. E, a depender do desafio que eu coloco, mesmo dentro do grupo tem muita divergência. O que eu quero com isso? Mostrar que na conversa do respeito está aqui todos nós, em algum momento, a gente é herói, em algum momento, a gente é vilão. E a gente precisa se desarmar mais. E aonde quase todos os grupos têm dificuldade é na questão da pessoa com deficiência. O que eu vejo de palestra, assim, vai a pessoa da questão racial e faz um discurso inflamado, olha, se você não é antirracista, você é racista, tal. Ela desce do palco e encontra uma pessoa cega e desvia. Encontra um caderno e não sabe o que fazer. Sim. Então, assim como eu conheço pessoas cegas que fazem piadas homofóbicas o tempo todo. Eu era esse cara até há três anos atrás, inclusive. Então, é isso. A gente precisa se desarmar um pouco porque esse tema precisa ser visto como uma oportunidade. E, infelizmente, hoje, esse tema para 90% da população é visto como uma grande casca de banana onde as pessoas estão aí para ser julgadas e não engajadas. Bom, Guilherme, não podia ser diferente, é brilhante o que você está falando, mas eu quero fazer uma pergunta pessoal que eu já sei que você vai dar risada e todo mundo vai dar risada. É verdade que na BASP colocaram você para escolher a cor da tinta? Foi meu primeiro com o celular. eu lembro que eu cheguei lá e o meu líder virou e falou assim, olha, negra, tem que chegar jogando, aquele papo, né, que o líder fala para o funcionário. Não tem tempo para treinar. E quando chegou, eu era coordenador de marketing da Survinil, né, e uma das minhas primeiras tarefas era definir o leque de cores da Survinil para as classes C e D, o foco da área que eu coordenava. E eu pensei, que maluquice, né, os caras contrataram um cara cego para definir as cores da principal marca de tintas do país. Eu até costumo brincar, né, que agora o pessoal entende o que a Coral passou a Survinil, né, mas eu acho que não passou, isso é só uma piada, né, antes que eu tomei um processo da Survinil. Mas, é uma piada que eu acho que é uma piada que a Coral passou a Survinil, mas não é uma piada que essa era a minha função. E por que que a BASP fez isso? Por que na época os meus líderes, o Rui e o Francisco já fizeram isso? Porque eles, assim, o que foi muito bacana? Primeiro, a BASP, ela não negou a minha deficiência. Porque se ela tivesse negado a minha deficiência, se ela tivesse fingido que ela não existia, eles não teriam colocado um leitor de tela no meu computador, eles não teriam pedido para alguém andar comigo nos primeiros dias para eu mapear os andares, tudo direitinho. Mas, eles conseguiram ler todas as outras linhas do meu currículo. Eles viram que eu tinha experiência em marketing, experiência em projetos com classe IT e é por isso que eles me contratavam. E como que eu fazia? As pessoas podem perguntar caramba, mas qual que é a mágica? Será que Deus tira de um lado para o outro? Ele descobre? Ele sonha com as coisas? Não. O que acontece? Eu fazia o que qualquer líder de marketing faz. Eu tinha que brifar um bom relatório com a pesquisa junto aos stakeholders, os tomadores de decisão, que no caso eram arquitetos, donos e donas de casa, pintores, ler relatório e validar a decisão para a liderança na empresa. Simples assim. Eu não chego lá e falo, eu adoro esse roxo, vamos fabricar 10 milhões de vídeos de roxo? Não. Então, esse aqui foi um desafio diferente, mas que quebrou muito o paradigma quando eu entrei na base. Eu li que você foi, eu estudei, a exemplo de você, estudei no Dante. Você estudou no Dante. Estudei também. Então, você foi o primeiro aluno regular, cego, dentro do Dante. É isso? Fui, olha que eu me lembro fui e foi uma descoberta. E o que que é muito legal? Eu acho que meus amigos que convivem comigo hoje percebem isso. É muito importante, assim, a gente só inclui alguém, tá? Entre outras coisas, quando a gente fica à vontade para errar com essa pessoa. Porque quando você não está à vontade para errar, quando você tem medo de errar, o que você faz? Você se afasta. aquela pessoa mais bélica, militante, se você faz qualquer coisinha que ela acha que é errada, ela faz um escândalo, não fala que você é isso, aquilo que você se afasta. Então, foi muito bacana porque ter a oportunidade de estudar, uma escola de ensino regular, não exclusiva. E eu entendo e respeito quem decide ir para a escola exclusiva. Estou falando aqui da minha experiência, do meu sentimento. Na hora que eu fui para o Dante, foi uma experiência maravilhosa. Muito bacana, porque a gente foi construindo junto as soluções. O professor virava para mim e falava, e aí, como que a gente faz? Eu falava, vamos ver como a gente faz. Não sei também. Então, daí a gente ia criando alternativas e foi muito bacana porque eu fui perdendo minha visão porque eu estava no Dante. Então, até na época, eu tinha muita dificuldade de aceitar a minha condição de ter uma deficiência. Depois, quando eu cheguei na faculdade, que eu já lidava muito melhor com isso, com a minha condição, que aí que a minha vida decolou, vamos dizer assim. em todos os aspectos, espiritualmente, pessoalmente, fisicamente, e tudo, profissionalmente, foi quando eu assumi a minha dificuldade e com isso, passei a lidar com ela com mais naturalidade, que as pessoas se sentiram mais à vontade também para falar, para perguntar, para brincar, enfim. Mas foi muito bacana lá no Dante todo esse processo. Até hoje, eu tenho um carinho enorme pelos professores, pelos meus amigos do Dante. Foi muito bacana mesmo. Me desculpe perguntar, você começou a ter esse processo, a retinite pigmentar, não é isso? Isso. Por volta de 14, 15 anos. E você conta de uma maneira muito tranquila a tua adaptação. Mas, num primeiro momento, não foi algo que te deixou revoltado, você não queria mais fazer nada, queria parar com tudo. como é que foi o teu processo de adaptação? Se você me permite perguntar. Claro. Então, na verdade, o meu processo começou com 2, 3 anos. E meus pais perceberam que em situações mais escuras, eu tinha uma dificuldade, no lusco-fusco. Então, eles começaram a investigar. Mas aí, eu perdi mais a visão mesmo, o processo foi mais acelerado, dos 12 aos 16 anos, que daí foi uma queda mais abrupta. mas essa perda foi muito gradual. Então, eu nunca tive uma revolta, uma questão assim, sabe? Porque eu só percebia que a minha visão tinha piorado quando eu ia pelas férias escolares e quando eu voltava, ao invés de sentar na quinta-feira, eu via que tinha que sentar na terceira. Falou, opa, né? E foi muito aos poucos. Mas, assim, na hora que foi caindo minha ficha, caramba, tô ficando cego, não tô enxergando nada, né? Assim, destaque sempre na minha vida foram claros dois caminhos. Um caminho, que é o do protagonismo, e o outro caminho, que é o do vitimismo. Falando assim, usando esses rótulos, parece que o caminho do protagonismo é óbvio, mas não é. Eu diria que o caminho talvez mais óbvio e mais atraente é o do vitimismo. Por quê? Porque o vitimismo, ele é sim baseado em fatos reais. Eu poderia contar uma série de dificuldades que eu e que outras pessoas com deficiência passam no dia a dia. Então, às vezes, eu lembro quando eu ia pra academia sozinho, eu vi, assim, já duas vezes, eu caí no ovoeiro que tava aberto da concessionária lá que não fechou o negócio, né? Eu ia nas entrevistas de emprego, no começo, as pessoas estavam me jogando de um pro outro, ninguém sabia interagir comigo, o pessoal travava. Então, assim, eu poderia falar um monte de coisa que você falava, Guilherme, caramba, você é um negócio só por respirar, fica em casa, não precisa ir pra vida, não, tá tudo bem. Agora, o outro caminho é o do protagonismo. O caminho do protagonismo é o caminho que ele não acha que dificuldade seja mimimi, mas ele percebe que a nossa capacidade de se realizar na vida tá diretamente ligada com a nossa capacidade de lidar com as nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades. Então, o primeiro passo foi eu assumir a minha vulnerabilidade, que eu nem queria assumir a minha deficiência no começo, eu queria atingir, bem enxergado. Mas depois que eu assumi e aprendi a lidar, foi quando minha vida decolou. Porque, claro que eu quero que o mundo melhore, que o processo de inclusão, mas eu tenho certeza que até ao morrer não vai estar pronto, eu acho que não vai estar pronto nunca, porque o mundo, por definição, ele é imperfeito, ele é conflituoso, ele é desigual. E a gente vence, quando a gente aprende, quando a gente lida bem, aprende isso, sobre a minha lógica, quando a gente aprende a lidar com essas dificuldades. Então, esse é o caminho do protagonismo, que pode não ser o mais óbvio, mas é o que traz a alegria de construir uma família, de ter amigos, de ter relações gostosas, onde as pessoas ficam à vontade com você, onde você pode brincar com a sua prioridade, onde você, enfim, pode ser inteiro, onde quer que você vá. Você vai me perdoar, só vou saudar a entrada do Zé Antônio Soares, que falou de Putini para nós, do Dr. Roberto Ramos e do Mário Melo. O Mário Melo tem um negócio que se chama poder do voto. Não sei se você já ouviu falar, quem está nos ouvindo aí conhece. Quando a gente fala de inclusão, o poder do voto faz a gente ter uma inclusão dentro da política, saber o que o nosso político está fazendo lá em Brasília, que é cada vez mais importante. Não é? Sim. Você falou... É o aplicativo, se não me engano. Eu tenho esse aplicativo no meu celular. Tem esse aplicativo? Você falou de uma fórmula sensacional, que é deficiência, barreira e incapacidade. Ou seja, a incapacidade é cada vez menor na medida que esta barreira, na medida que as pessoas estão mais sensíveis para diminuir essa barreira. Você acha que o Brasil é um país que oferece essa... esta facilitação ou está predisposto a diminuir as barreiras? As nossas cidades não são feitas para isso, não é? Não, não são. Enfim, a urbanização foi feita, na maior parte das vezes, de forma desordenada. O Brasil, por várias questões culturais, tem uma dificuldade com a questão do respeito. Mas, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre respeito. Mas, mas eu sinto que a gente evolui. Se, por um lado, a gente tem desafios que tem a ver com a nossa cultura, com o jeitinho, né? O que é o jeitinho? O jeitinho é, não, vamos abrir o restaurante, a escola está ali numa rama, mas a gente dá um jeitinho para construir o alvar. Então, assim, tudo isso, quem vai se prejudicar são as pessoas que são, que têm alguma vulnerabilidade extra em relação ao maior parte da população. Aquelas pessoas, não, até aí, qual é a minoria? Nunca apareceu aqui? Nunca apareceu exatamente, porque não tem como aparecer, né? Você vai ficar parado na porta, não vai ter acesso às coisas. Enfim. Então, mas, por um outro lado, a população, ela tem uma capacidade empática também, né? Então, o que a gente precisa é sim colocar um pouco mais de ordem na casa, no sentido de deixar clara quais são as regras do jogo e trabalhar muito a questão do respeito. O respeito, assim, eu sou consultor de diversidade. Se você jogar no LinkedIn ou no Instagram, vai estar lá, consultor de diversidade. Por quê? Porque diversidade é um homem comercialmente aceito, porque eu faço. Mas o que eu trabalho mesmo é a cultura de respeito. Porque assim, ah, como que eu faço para trabalhar esse tema? Eu vi que você trabalha com a questão LGBT, gênero, raça, como que você faz para saber de tudo? Não, eu simplesmente estudo o respeito. E quando você tem isso, de certa forma, mais internalizado, fica mais fácil você interagir com as diversas situações e com as diversas singularidades do ser humano. O respeito, por que que ele é difícil estar aqui? Porque a gente respeita, assim, aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente concorda. Quando a gente não conhece, que é o caso da pessoa com deficiência, ou não concorda, a gente tem uma enorme dificuldade de respeitar. E esse é o nosso desafio. Então, quando a gente não convive e nunca sentiu, nunca se conectou com o sentimento de uma pessoa com deficiência, que tem dificuldade, às vezes, para usufruir de um lazer, você não pensa, na hora que você tem uma empresa de lazer, em tornar uma CIC. mas isso serve para o nosso dia a dia. Se você está em uma reunião e foi decidido algo na reunião e você não concordava, o que a gente mais vê é a galera boicotando decisões que foram tomadas em grupo. Trazendo ainda, eu ouço muito isso em relação ao tema LGBT, que o pessoal fala assim, Guilherme, eles falam, olha, essa coisa de gay, de lésbio, já entendi, tá bom, vai, não é assim, mas pessoa trans, como assim, era homem, virou mulher, era mulher, virou, isso eu não concordo. Ninguém está pedindo para concordar, só respeita. Então, acho que esse é o ponto, assim, a gente, na minha opinião, o nosso desafio enquanto sociedade é trabalhar o respeito, principalmente, quando a gente considera as situações que a gente não concorda ou não conhece. Mas você acha que é possível respeitar se você não empatiza, se você não concorda? Eu acho, eu acho, assim, porque daí, vem as decisões top-down, né? Por exemplo, o que que veio primeiro? Foi a conscientização para se usar cinto de segurança ou foi a lei? A lei. O que que veio primeiro, né? Foi a conscientização para não fumar em lugar público fechado ou foi a lei? Antes, cara, que a gente ia para a balada, saia defumado e achava normal. A gente ia no avião, saia lá cheirando o cigarro dez dias depois e achava isso natural. O que que veio primeiro? Foi a conscientização, a empatia para a lei de cotas ou foi a lei? E eu te digo que, na minha percepção, essas ações afirmativas geraram consciência, porque há dois anos atrás o governo federal ameaçou tirar a obrigatoriedade do símbolo, porque há 20 anos atrás todo mundo era bom a obrigatoriedade. E quando ele ameaçou, agora quase que o mundo caiu, porque a ação gerou consciência. Claro que a gente pode entrar aqui numa discussão filosófica, o que que era a minha antes? A consciência ou a ação? Acho que os dois, eles se alimentam entre si ali, né? Mas a gente precisa de diretrizes mais claras e por isso que existe o arcabouço legal, exatamente para direcionar a sociedade em um problema comum. Eu só vou citar um exemplo para concordar com você. Você é entrevistado, eu não quero tomar muito tempo, mas existe um experimento de um pessoal comportamental nos Estados Unidos que eles queriam ver a melhor assimilação entre brancos e negros de uma cidade, de duas cidades. Numa, eles começaram a fazer campanhas educativas, aceite, adversidade, racial, etc. Na outra, eles obrigaram que brancos e negros andassem no mesmo ônibus, jantassem no mesmo restaurante, frequentassem a mesma escola. Um tempo depois, um ano ou dois anos depois, o que eles perceberam é a lei fez com que a acumulação fosse melhor do que meramente as campanhas educativas. É o que você está dizendo, não é? Sim, exatamente. Até depois eu vou pegar essa referência para causar as minhas interações. Tidou depois. Tidou depois, sim. Você falou, a gente estava conversando antes de entrar aqui, você falou, não, eu falo de diversidade, falo de gênero, falo de etnia, falo de orientação sexual, idade, religião, deficiência. Como é que é uma palestra sua? O cara te chama para falar de diversidade, de inclusão. Quais são os temas que as pessoas são sensíveis? Então, as pessoas, elas sabem, principalmente as empresas, elas perceberam que esse tema é relevante, só que elas não sabem o que fazer com esse tema. Sim, caramba, está todo mundo falando, o que eu faço? Meu Deus. E qual que é o grande desafio? Bom, o grande desafio, normalmente o nome da minha palestra ou dos workshops, é sempre uma linha assim, diversidade, o que você tem a ver com isso? É um pouco chamar para responsabilidade individual. Mas você, para de fato engajar, o grande, porque hoje falar de diversidade, que tem milhares de pessoas que falam, vai lá no LinkedIn, entra lá na internet, dá um copicola, falando que a mulher ganha menos, que a pessoa com deficiência só se perde, que é tudo verdade, mas acho que só passar esse conteúdo, fazer uma palestra como se fosse o IBGE falando, vai engajar, não engaja. Eu acho que o grande desafio nosso é no tom, esse tema da diversidade, por que ele é desafiador? Porque ele, assim, ele naturalmente, ele gera conflito, porque ele está falando de crenças individuais, crenças que são construídas ao longo, que foram construídas na nossa relação familiar, nos nossos amigos, vizinhos, as pessoas próximas da escola, então as minhas crenças individuais, íntimas, são diferentes, certamente, da sua, em relação à diversidade. E daí chega uma empresa que falam, aqui a gente valoriza a diversidade. Que diversidade? Como que é isso? Qual que é o limite dessa valorização? Então, e colocar a ordem nessa casa é um baita desafio. Então, o que eu procuro trazer, eu acho que é um pouco assim, eu não sou um militante de diversidade, eu sou um consultor, que na verdade trabalha o respeito como base para a qualidade nas relações. Então, eu mostro para as pessoas como que a gente traz objetividade, como que a gente se sintam seguras e não ameaçadas com esse tema. Então, a minha conversa é um pouco de trazer essa conversa sempre no âmbito corporativo, que é uma especialidade, mas de uma maneira de trazer objetividade. O que a diretriz da sua empresa pode falar? Ela fala que não é para discriminar, o que significa isso na prática? Vamos dar exemplo? Mas, mais do que isso, é um tom de respeito pelas pessoas dos grupos sociais, esse foco, mas também das pessoas que têm dificuldade com esse tema. Por exemplo, a minha avó, que vivia num mundo muito mais baixista que o nosso, eu não sei se ela é mais feliz, se ela era mais feliz ou inquilísta que a minha ex-mulher, que era bastante empoderada. O que eu quero dizer é que, assim, os acordos sociais antigos, anteriores, eram outros. Para mim, eles podem parecer absurdo, mas eram outros. Hoje, a sociedade demanda das empresas com uma atitude respeitosa e inclusiva, mas para avançar nesse desafio do presente, a gente não precisa agredir o passado, senão a gente não engaja. Então, a gente precisa mostrar, você, diretor, diretora, que viveu uma situação, que tem uma cabeça mais tradicional, que acha tudo isso, olha, a gente quer trazer um ambiente seguro onde, inclusive, você fica à vontade para errar, para se colocar, porque, senão, é brincar de fazer diversidade. Você vai engajar aquelas pessoas que são engajadas, a galera do UBUL, só que a galera resistente vai falar, bom, agora deixa eu voltar a trabalhar. Então, a minha entrega busca ser assim, olha, na hora que eu saio de uma palestra, por exemplo, com alta liderança de uma empresa do setor de agro, de mineração, automobilística, eles falam, caramba, esse assunto é bem mais interessante e eu tenho muita oportunidade que eu não tinha percebido nessa conversa. Então, esse é o meu desafio. E como é que você sente a repercussão da plateia? Quer dizer, eu sou professor do aula, de vez em quando, eu fico olhando a cara dos alunos ali e vendo aqueles caras que dão risada para mim, aqueles caras que estão dormindo, aquele cara que é oriental e está de olho fechado, não sei se ele está dormindo ou está acordado. Como é que você sente o clima da plateia ao final? Como é que você sabe se imensuaram com a tua mensagem? Olha, na palestra presencial, que é uma coisa que existia um tempo atrás aqui no Planeta Terra, era mais fácil, porque quem já me assistiu, quem tiver a oportunidade de ver até o meu TED, ali eu falo mais de uma questão pessoal, mas falo da pessoa com deficiência, falo um pouco de diversidade, vai entender um pouco o meu tom. eu interajo, assim, eu tento falar de forma leve e descontraída questões bastante profundas. Então, eu trago um pouco de humor, essa interação meio cômica, exatamente para eu sentir a plateia. Quem assistiu já a minha TED, vê que logo no começo eu faço uma piadinha, eu começo falando assim, olha, você tem uma vantagem de ser cego, eu não tenho o que falta aqui para eu falar. E para que eu fiz isso para quem assistiu lá no meu TED? Exatamente para a galera rir e eu senti a plateia comigo. Senti assim, a plateia está aqui comigo. Se a galera não rir, você estava ferrado. Mas hoje, mas o que eu faço, principalmente em workshops, eu dou muito espaço para as pessoas falarem. E a minha entrega é boa quando eu vejo que de fato as pessoas discordam de mim, colocam assim, não, eu acho que isso é meu em mim, eu acho que assim, porque eu sei que a maioria da população pensa isso, acha que essa conversa é meu em mim. E se ninguém falar isso, é porque eles estão fingindo que estão prestando atenção. Então, eu dou bastante espaço de fala para eles interagirem e se colocarem e com isso ficar muito mais fácil eu sentir como eles têm recebido a mensagem. E no final, eu sempre peço para eles trazerem quais foram os principais pontos e sentimentos ao longo do workshop. Quer dizer, uma reação negativa alguém que se contrapõe ou essa história do mimimi que você falou é muito positiva. Você sente que você pegou o cara, que você fisgou o cara para a discussão. É isso? Exatamente. É o que ele se sentiu à vontade para se expor porque em boa parte dos diálogos de diversidade é quase que proibitivo alguém ser contra. Isso é péssimo. Porque daí você não está engajando ninguém. Eu parto de um pressuposto que eu acredito que está certo que a maioria das pessoas tem resistência a esse tema. Então, se ela não fala sobre isso é que ela nem se sentiu à vontade e ela não se jogou naquela conversa. Ela não entrou de verdade. Então, quando uma pessoa fala é impressionante. Ela está todo mundo concordando. E se eu vejo que todo mundo está concordando eu começo a fazer o contraponto. Eu falo mas você não acha que isso pode trazer uma situação onde só mulher ou negro não sei o que. Eu começo a trazer os contrapontos. E aí que alguém se encoraja e fala eu acho. E depois do primeiro do que eu falo eu acho vem o avalanche e eu acho também. E aí eu consigo se a gente consegue de fato entrar mais do que na mente mas no sentimento das pessoas. E a partir dali ali vira um grupo mesmo querendo remar para o mesmo lado. Guilherme, onde é que está o teu TED? Onde é que a gente vê o teu TED? Você acabou de falar. Ah, o TED se colocar tem no meu link aqui do Instagram então aí é fácil eu li para o link do meu Instagram eu sempre estou falando diversidade e quem quiser seguir tanto no Instagram como o LinkedIn mas se você for no YouTube e coloca Guilherme e o TED vai achar assim ali. Quando a gente estava falando sobre essa entrevista você falou assim não, segunda-feira é legal porque a Clara me ajuda. A Clara me ajuda a entrar e tal e eu sei o que você fez eu fui ver depois sensacional um comercial da Vivo você e a Clara falando de paternidade é isso? Foi, esse comercial foi um vídeo que eu já fiz foi muito bacana foi uma proposta da Vivo no Dia dos Pais onde mostrava a minha relação com a Clara eu me separei faz um ano e pouco então metade do espaço do tempo a Clara vive aqui comigo e foi muito bacana porque eu consegui também a direção foi muito boa do pessoal lá mas eles deram bastante espaço para influenciar e construir junto e o que está naquele comercial é de fato a minha relação com a Clara e é 100% então também está aqui no meu Instagram eu não tenho muita publicação no Instagram é uma das primeiras IGTVs quem tiver interesse é um vídeo bem rápido que fala dessa minha interação com a Clara Quando é que foi isso? Quando é que foi esse comercial? Foi em agosto ele foi eu publiquei no meu Instagram um pouco depois acho que é lá para outubro mas foi no dia dos pais agora de 2020 aliás foi feita toda online o pessoal nem estava aqui em casa o pessoal da produtora foi toda feita eles olhiam entrando coloca a câmera assim mandava um monte de equipamento aqui para casa estava no auge da quarentena e eu vi que você falou que tem que ser algo autêntico eu não quis fazer nada que fosse maquiado que fosse bonitinho não é? Exatamente eu não queria na verdade que caísse naquela coisa piedras do sensacionalismo então assim até tem uma outra parte mais assim de emoção no texto mas totalmente está dentro de um contexto né? mas não aquela coisa nossa como é difícil ser cego porque assim eu sei que para quem está me acompanhando agora isso que eu vou falar é difícil de assimilar gente para mim não pegar nada ser cego me preocupa muito mais igual a gente brincou aqui no começo se o Corinthians vai ganhar na quarta-feira do que eu enxergar o que enxergar me preocupa muito mais se eu saber se eu vou ter um cliente amanhã aquele cliente que eu quero muito fechar vai fechar comigo do que assim isso já está isso eu posso dizer para vocês que não é a realidade do Guilherme é a realidade de boa parte das pessoas com deficiência na hora que você assume assim isso para deixa de ser um tema relevante para a gente quem nos lembra toda hora que esse tema é relevante é a sociedade mas para a gente é muito sussa reparem nas pessoas com deficiência que vocês conhecem a maioria delas está sorrindo alegre divertida então é isso é um pouco disso para a gente é muito tranquilo na hora que você assume e lida bem com a sua característica com a sua deficiência a vida fica muito mais leve o que falta para as pessoas com deficiência terem de fato um braço forte de modo a interferir na decisão de urbanismo quer dizer de ter calçadas mais adequadas de ter sinalização mais adequada de poder oferecer uma cidade mais friendly uma cidade mais adequada para as pessoas com deficiência isso não é não é necessário que haja um movimento um braço forte para exigir isso uma secretaria do ministério de repente formaliza isso existe aqui no estado e na cidade de São Paulo uma secretaria aliás eu fui o primeiro chefe de gabinete na época de 2004 mas de fato teve uma gestão recente agora o secretário isso que chama CID enfim fizemos trabalha bastante a questão de acessibilidade mas assim imagina para você tornar uma cidade de São Paulo que tem sei lá quantos milhares talvez milhões de calçadas aí é um grande desafio mas eu acho que assim o que a gente precisa aqui se por acaso tiver alguém com deficiência que nos acompanha a gente precisa também sabe essa situação que eu falei que associa a deficiência com incapacidade boa parte das pessoas com deficiência caem um pouco nessa armadilha e assumem esse papel de a pessoa que precisa ser assistida que precisa ser cuidada a gente precisa assumir um pouco o protagonismo o processo de inclusão ele é um processo de mão dupla então ele depende da sociedade mas depende da gente porque se eu não tivesse deficiência eu posso ter certeza que eu provocaria ainda mais dificuldades para as pessoas com deficiência das que eu já provoco então a gente precisa sair dessa postura às vezes de vítima de coitado porque na hora de atacar a gente ataca como se não tivesse deficiência na hora que o bicho pega não, não, mas aqui eu não sei o que então assim claro não estou generalizando mas é um comportamento muito presente nas pessoas com deficiência então a gente precisa se mostrar como protagonista respeitar a dificuldade que o outro tem com a gente a gente querer ajudar e não ter um tom bérico então a gente precisa ter essa postura também de construir a sociedade eu tenho certeza que a gente tem essa postura positiva as pessoas vão ficar mais à vontade de interagir de errar e certamente vão passar a acertar mais com a gente vão se aproximar das pessoas com deficiência e esse processo vai ser muito mais rápido existe alguma fórmula ou é possível medir inclusão de uma empresa de uma cidade existe uma fórmula para medir inclusão de um determinado ambiente de empresa etc? olha existe certamente deve haver rankings de cidade mas eu não estou muito por dentro mas existe por exemplo a parte arquitetônica tecnológica de comunicação existem normas técnicas então hoje um estudante de arquitetura de engenharia tem acesso a todo esse conteúdo antigamente a norma era 90-50 acho que já foi atualizada não estou tão por dentro mas que fala desde questões largura da porta com a cadeira de rodas inclinação da rampa mas hoje já tem tem empresas especializadas em verificar verificar a acessibilidade digital que hoje é muito importante por exemplo o Instagram infelizmente amigos meus do Facebook que adoram dar uma lacradinha quando vocês vão tornar o Instagram acessível para a pessoa cega e eu não estou falando para fazer o meu foto não estou pedindo um milagre eu estou pedindo um mínimo de autonomia para eu conseguir produzir uma live que eu não consigo por causa de acessibilidade então assim então hoje existe recurso técnico para isso não existe? olha assim como eu sou um engenheiro de tecnologia não saberia responder mas o que eu vejo é que vários aplicativos são bastante acessíveis enquanto outros têm dificuldade provavelmente não deve ser algo óbvio mas certamente possível principalmente para empresas que têm a capacidade de investimento tecnológico de pesquisa acho que o que falta um pouco é o foco é o que a gente fala de desenvolvimento inclusivo desenvolvimento inclusivo ele de fato é desenvolvimento quando ele é para todos senão você está criando privilégios você está criando cidadão de primeira e de segunda classe então esse que é o desafio então eu vejo marcas que surfam muito principalmente as hashtags que surfam essas grandes das redes sociais surfando na conversa da diversidade principalmente em temas onde você só coloca uma bandeirinha uma coisinha e na hora de trazer isso para a prática um negócio delas ainda deixam muito a desejar a gente tem uns quatro minutos aí e eu queria que você ficasse à vontade para falar o que eu não lhe perguntei que eu não não tive competência ou lembrança para te perguntar o que você acha que eu não perguntei o que você acha que é importante você ainda dizer para a gente passar para a gente olha acho que você passou por todos os temas mas talvez para fazer um fechamento passando se fosse para resumir um pouco aqui a nossa conversa de mostrar acho que a gente deixar esse convite para o possível para o sim o fundamental para a gente ter um mundo mais respeitoso sim é a empatia mas lembrar a empatia não é você colocar uma venda para saber o que uma pessoa cega passa porque você não vai saber você vai saber o que é enxergar a perspectiva de quem enxerga aliás você vai achar que é muito pior do que de fato é eu não preciso me apaixonar por um homem para respeitar o que um cara aqui me fala então é a gente respeitar é a gente abrir essa escuta mas principalmente a gente respeitar o processo eu sei que muita gente quando vier ele vai entrevistar um cara cego para a diversidade certamente a gente está atraindo pessoas que já gostam desse tema então também o convite e a sugestão que eu deixo sobre a minha experiência baseada na minha experiência é assim se disarmem certamente vocês são vulneráveis em vários temas da própria diversidade vão tornar esse assunto atraente a conversa da diversidade não é a conversa da guerra dos sexos ou das raças é a conversa da complementariedade isso por definição se você pensa diferente eu respeito mas saiba que o seu pensamento não é o de valorização da diversidade então é isso eu acho que certamente a gente numa abordagem respeitosa e desarmada a gente traz muito mais gente para essa conversa Guilherme eu esperava uma live extraordinária a Valéria já tinha me falado muito bem de você eu fui ler coisas e fui ler coisas sobre você mas por mais extraordinária que eu esperasse não esperava o nível que você trouxe para a gente hoje é muito acima do que eu imaginava eu queria te agradecer muito tecnicamente humanamente foi brilhante cara muito obrigado muito obrigado mesmo eu tenho certeza que as pessoas vão ver tem o instagram querer mandar conversar com você super obrigado por você ter se disposto a vir conversar com a gente eu que agradeço o TAC super obrigado é um prazer mesmo eu também fui estudar deixa eu ver mais sobre o TAC e tem uma galera que te conhece que você é bem o cara é muito top o cara é ucrânico e as vezes eu levo o terapiotismo um pouco a conversa no risco que eu estou correto de falar com o TAC então por isso que eu valorizo muito o seu feedback obrigado um super beijo para você para a Clara que ela é linda parabéns uma boa noite obrigado Guilherme obrigado dizem que ela puxou a mãe eu vou falar a verdade um abração tchau tchau